Se o jogo do América contra o Salgueiro já era considerado difícil, imagina só contra o Asa de Arapiraca. Sabemos das dificuldades que iremos enfrentar lá, pelo adversário ser muito forte dentro de casa, mas podemos usar isso a nosso favor. A torcida vai incentivar eles no início, no primeiro tempo. A gente suportando essa pressão inicial e conseguindo sair rápido, a gente surpreender fazendo os gols e eu acho que isso nos credencia para fazer uma boa partida. O Asa é o quarto colocado da tabela do Grupo A, com 20 pontos. O América subiu para a sexta posição e está a três pontos do quinto colocado, o ABC. Se perder a partida, o alvirubro se complica bastante e aí diminuem as chances americanas de classificação. O América luta para voltar a figurar entre os quatro primeiros colocados do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro e enfrenta no próximo domingo o Asa, em Arapiraca. A partida é pela 14ª rodada da primeira fase. É, a partir de agora não tem mais espaço para erros. É preciso finalizar bem e, literalmente, fechar o gol. A chegada de um novo goleiro promete garantir essa parte. Ricardo era reserva do Brusque de Santa Catarina e é a aposta de diar para a camisa 1. No gol, Ricardo ou Everton? É Ricardo estreia. O Everton, apesar de ter feito um bom jogo, é um garoto que está iniciando, vem de uma base, tem uma boa promessa. Ricardo é um goleiro mais experiente. Vamos começar com o Ricardo. No coletivo de ontem, Diego Silva e Gleitson foram poupados. No lugar deles, Diá fez opção por Richardson e Pablo Oliveira. Estamos aguardando o departamento método, a pessoa do Dr. Meterlink, ele vai fazer um exame de imagem com os atletas. Se não for possível, espero que os dois estejam à disposição. Se não for possível, tem uma cena para Diego Silva ou o próprio Pablo. Pablo é um jogador de mais posse de bola, uma cena de jogador de uma pegada mais forte. E para o Gleitson tem um rixaço. Uma boa notícia é que agora o América ganha mais uma opção para completar a zaga. Gustavo finalmente pode voltar a jogar após cumprir punição preventiva. E olha só o sorriso do atleta ao receber a notícia. Pois é, até sair o resultado da contraprova, o Tribunal de Justiça Desportiva liberou o zagueiro, que pode ser opção de Diá daqui para frente. Você vê que Kleber e Maracás, todos os dois estão pendurados com dois cartões. É um jogador que vem trabalhando forte, na hora que precisar não vai ter problema algum.